Aqui tem um tipo feira Salve, Gardenado, ali parece cidade do interior A gente perdeu a passagem na igreja ali atrás Mas é muito, parece muito com Pedro II, por exemplo, os carros nas portas das lojas Muita moto, muita moto É igual Pedro II, não existe, né? Não, era três carros e cinquenta voltados Bem nesse, nessa proporção aí Três carros e cinquenta e nove O grande é que eu estou com a loja, eu não dava de moto Hum, vamos lá Busca amarelo Mais um amarelo, mais um amarelo Segundo semáforo que eu vejo aqui Terceiro, aliás, cidade desse tamanho Funciona? Funciona, tá com o carro Inclusive fechado Mas era pra ter os pancadinhos Um, dois, três Porque o limite é dez segundos Aquele prédio ali parece muito moderno Mas você olha pra cá Tem os caras andando de cavalo Olha aí Não, é mula É mula Meio da cidade, ó É mula É mula mesmo Você reconhecer mula Ele tem orelha de burro e corpo de cavalo Eu vi lá em Caldas Novas Um monte, Guilherme De cavaleiro, tudo de vaqueiro Os caras tudo ensinando em mula Mula e burro Mas os bichos tudo Vem lá no... Eu acho que tem um vídeo meu lá Na viagem da última vez que eu fui pra Caldas Eu acho que eu vi o mês sem... Só fiz a foto Mula é uma das melhores montarias Porque além de ser rápido Carrega peso igual o burro Caldo Pô, acho que era até o final ali Desciste Deixa eu voltar aqui Até o final ali Até o final ali Até o final ali O que é isso? É isso aí galera, chegando aqui no aeroporto de Lusiânia Podia ter continuado na outra rua e ia sair aqui A gente que não conhece, tinha olhado isso aqui no mapa, ia sair bem aqui, bem em cima Olha onde eu retornei Olha o evento nosso, o dia do aviador Aqui quem vem mesmo é a galera que está envolvida com o avião Igual eu, se eu sou apaixonado, se deslocar não é longe Tem muita gente que faz curso de piloto que vem fazer aula aqui Olha esse aqui é hangar Guilherme, mas guardar avião aqui atrás Tem que ser quadrado né? A entrada é quadrada, mas com certeza ele é cumbi É de fato né? Talvez seja isso não, não tem, realmente eu não A galera do paraquedismo ali, o avan, a cumbi, o avanismo Oh, eu acho que eu não falei, é isso Será que 40 reais paga? Olha aí galera, quem gosta do avião já dá para ver o amarelinho ali em frente ó Outros branquinhos ali Olha aí ó Cézinha Vamos ver Tá bom É o resultado É isso aí galera Chegamos Valeu, um abraço Tchau tchau Vamos Tchau rapaz, tchau 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 Tchau